é isso aí galerinha beleza mais uma vez nós estamos aqui antes galera de você curtir esse vídeo aí assistir esse vídeo vamos lá compartilhar e se inscrever no nosso canal aí embaixo né deixe seu comentário e o principal galera deixa o seu joinha para fortalecer o nosso canal gente você que está curtindo o nosso canal aí dentro do começo então galera tamo junto e valeu aqui nós estamos aqui e cara aí já montada freixeira galera a gente vai escalar agora esse morro aqui maravilhoso aí beleza velho é só adrenalina os meninos estão lá em cima lá geazo e o filho câmera então eles deixaram para trás e eu vou tentar subir galera eu tô um pouquinho ruim hoje que eu sofri um acidente ontem na perna né aham sim uma gravação que eu fiz então não tô legal e eu vou tentar subir aqui da maneira mais diferente então vem comigo galera então galera é muito ruim a escalada quinta não é só adrenalina vai muito louco a escalada mas eu vou tentar aí subir da maneira dificultosa né velho mas é sinistro sinistro mesmo a escalada aqui mas véi bastante alto local mas eu acho que vai valer a pena velho lá embaixo freixeira olha aí galerinha freixeira lá embaixo só alegria nós estamos aqui em cara aí né perto de cara aí freixeira amontada no sertão do ceará só maravilha você que pensa aí que o nosso ceará não tem nada que dá para curtir mas tem galera essa paisagem maravilhosa no sertão aqui no ceará esse sertão maravilhoso só alegria feixeira então é isso aí galera vem comigo vamos curtir mais um pouco da adrenalina né velho vem é isso aí galera consegui escalar mesmo com dificuldade na minha perna né você é o bichão mesmo hein doido né como tava falando lá no começo do vídeo eu sofri um pequeno acidente na minha perna fazendo um vídeo né a noite então mas eu consegui escalar e os meninos estão aí ó e aí eu fui beleza de alvo e o filho é que é demais e aí cara manda um alô pra galera aí que tá curtindo a gente aí curtindo a gente no nosso canal do youtube é nois então compartilha galera se inscreva no nosso canal vamos dar essa força aí essa galera maravilhosa aí esse aí é o geral né beleza assim vamos dar alô lá para o horizonte um peso galera para quem para horizonte horizonte segue nois quem é o cara e também vamos dar alô pros meninos né é mesmo deixa eu ver aqui o primeiro vai ser o borges o borges é um cara muito legal e ele tá sempre de olho no nosso canal também o idney que ele disse que é louco o idney dourados aí para gravar um vídeo com nós mano então tamo junto cara né não já tá bem o dovinha né o dovinha também o menino o natão natão de dourados natão valeu natão você é o cara velho então natão você que curte a gente aí o nosso canal do youtube cara vamos compartilhar então vamos compartilhar nossos vídeos deixa seu comentário faça a radificação aí do nosso canal cara que tá bombando velho velho então é isso aí cara você aí que curte nosso canal se você quiser fazer uma matéria com a gente algum vídeo novo de lenda se inscreva lá embaixo desse seu comentário e vem com a gente gravar aí tem um dia de aventura com a gente aqui no sertão do ceará esse sertão maravilhoso é isso aí galera lá embaixo tá freixeira é ficar aí é isso aí galera só alegria só alegria mesmo cara vem comigo vamos mostrar um pouquinho aqui dessa beleza do ceará eu queria mandar também um alô aí galerinha um abraço forte aí para nossa seguidora de horizonte reggelane soare e também jordânia aí que mora em horizonte coqueiro tamo junto jordânia você que a gente aí não perde o nosso vídeo quando a gente posta então obrigado jordânia por você compartilhar o nosso vídeo aí e tá seguindo a gente mandar outro abraço aí por nossa amiga um charlie que tem um ponto de tapioca na avenida oliveira paiva cara ao lado do viva sair esse cara demais tá sempre seguindo a gente nosso canal então obrigado charlie tamo junto papai é nóis e aí O que é isso? É isso aí galera, só alegria, só alegria, tá mostrando pra você aí as belezas do nosso Ceará papai, é isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não cara, a gente já era pra baixo, vamos ficar por aqui véi. Aí a gente não sabe onde é, entendeu? Esse trecho aí não dá acesso pra gente seguir pra aí não, entendeu? A gente não sabe o roteiro aí, entendeu? Então não é legal. Vamos subir aqui de novo. Aí galerinha, nós estamos aqui mais no ponto mais alto de freixeira, pra mostrar um pouquinho pra vocês. Freixeira aqui do ponto mais alto. Então é isso aí galera, paisagem maravilhosa. Então é isso aí também. Eu quero mandar uma lua aí pro nosso amigão também, do Carlos Júnior aí em São Paulo, que curte a gente também em São Paulo. Carlos Júnior, obrigado aí Carlos Júnior por curtir esses vídeos. Esse vídeo faz parte de você também, garoto. Tamo aqui ó, amostrando aqui freixeira, só alegria. Queria mandar um abraço aí. Não é não filho? Mandar um abraço aí cara, pra gente, a galera que custa a gente em Tóquio, Japão. Japão né? É mano, em Tóquio, Japão. É. Então é nóis filho. Obrigado aí vocês aí galera que moram no Japão, entendeu? Nossos contérpreens que moram aí no Japão, obrigado por curtir a gente também. De compartilhar o nosso vídeo, tá sempre comentando. Então obrigado galera, por dar essa força, por fortalecer esse canal. Então é isso aí galera, tamo junto. Aonde a gente vai, a gente tá gravando vídeo pra você. Seja vídeo de lenda, seja o que for, nós tamo mostrando um pouquinho pra você aí, curtir o nosso canal do YouTube. Então é isso galera, é só alegria. É isso aí papai, tamo junto. Encerrando esse vídeo aí pra você. Então galera, não vamos parar de curtir. Esse grupo caçador de lenda que tá demais. Então é isso aí galera, vai pra mim, muitas coisas novas pra você. Que tá curtindo a gente desde o começo aí. Compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário. Então se inscreve que é o principal. Deixe seu like, que é o mais principal pra gente aí pro nosso canal. Fortalecer o nosso canal. É isso aí galera, vamos ficando por aqui. Valeu, tamo junto. Valeu papai. E aí Vamos lá. Vamos lá.